Oi, tudo bem aí com vocês? Aqui é a Gi Ferreira, trazendo muito mais informações pra você. Aliás, você merece! Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! Cuidado! Se chegar no seu e-mail uma mensagem com o assunto tentador, por exemplo, troque sua geladeira pela metade do preço ou oportunidade única, ou então aquela mensagem, ganhe dinheiro sem sair de casa, ou então, parabéns, você ganhou. Fique alerta! De acordo com a Fortnit, é uma empresa norte-americana especializada em segurança de rede. O Brasil é um dos recordistas de fraudes por e-mail no mundo. No período de um ano, o número de fraudes desse tipo cresceu 83% no país. As fraudes bancárias geralmente são aplicadas por meio de mensagens de texto, e-mails e telefonemas. Afim de solucionar o problema o mais rápido possível, muitas pessoas passam os dados de seu cartão, senhas e códigos de acesso às suas contas bancárias, só que quando verificam o extrato, percebem que caíram em um golpe. Fique sempre alerta e desconfie de atualização de informações. Os bancos e operadores de cartão de crédito não costumam ligar nem enviar mensagens pedindo que os clientes atualizem informações, e muito menos que forneçam senhas ou códigos de acesso ou de validação para transações digitais, como chave de segurança e token. Se entrarem em contato com você por meio desses canais, desconfie. Também não é aconselhável clicar em nenhum tipo de link, enviado por SMS ou por e-mail, como se fossem do banco. Há casos de usuários que são redirecionados a uma página falsa, muito parecida com a do site oficial do banco, contribuindo para confundir o consumidor. Caso esteja em dúvida sobre a autenticidade da mensagem, ligue para o seu banco e confirme se o pedido de atualização procede e se é seguro. Uma prática muito comum entre os golpistas é ligar informando que o cartão do usuário foi clonado e que foram realizadas compras com ele. Com um discurso parecido com o utilizado pelos representantes do banco, acabam enganando os consumidores e os induzindo a fornecer dados para supostamente bloquear o cartão. Caso você receba uma chamada desse tipo, desligue e ligue para o número que está no verso do seu cartão, mas utilizando um outro aparelho telefônico. Esse cuidado é importante porque há casos em que os fraudadores prendem a linha do usuário que pensam que estão falando com o banco, quando na verdade continuam em contato com os bandidos. Nas compras presenciais, certifique-se que o cartão não sairá da sua frente. Apesar da existência do chip e da digitação da senha, o cartão pode ser clonado e com acesso aos números de segurança, ele pode ser utilizado eletronicamente. No caso de compras eletrônicas, certifique-se que está utilizando o site seguro para a compra. Confira o cadeado e a idoneidade da empresa. Não forneça os dados do seu cartão de crédito. Não tire fotos para comprovar a existência do cartão e muito menos para exibir nas redes sociais. Essa prática pode levar à clonagem do cartão e acesso às senhas, usando de sistemas numéricos. As fraudes também acontecem não só com compras, mas com depósitos em sua conta. Olha só! Se você receber a ligação de estranhos, informando que fizeram um depósito e o lançamento caiu errado na sua conta. Pedindo que você faça a correção, devolvendo o valor depositado por engano em sua conta. Procure o seu banco. Fraudadores fazem falsos depósitos com envelopes vazios para aplicar o golpe. Ao acessar os caixas eletrônicos ou terminais 24 horas, nunca aceite a ajuda de estranhos, não forneça sua senha e não permita que quem esteja próximo saiba o que você está fazendo. Se você fizer um saque e o dinheiro não sair, acione imediatamente um funcionário do banco. Se for fora do horário de atendimento, ligue no telefone do saque do seu banco. O saque é o serviço de atendimento ao cliente. Certifique-se que o equipamento, o caixa eletrônico, não apresenta sinais visíveis de violação. Faturas e boletos também podem ser adulterados. É preciso estar atento, pois os fraudadores acompanham as inovações tecnológicas. Em função das novas regras de mercado para emissão de boletos, essa falsificação deve cair muito. Caso você perceba alguma divergência entre o número do banco e o código digitável, entre em contato com o emissor do boleto para conferir o documento de pagamento. Para aumentar sua segurança, é possível utilizar sistemas anti-phishing no celular, que protegem o usuário contra essa prática dentro de todos os aplicativos, incluindo WhatsApp, Facebook e Messenger. Outra dica também é utilizar navegadores seguros que bloqueiam propagandas e sites com objetivo malicioso. Cinco dicas para você saber se um e-mail é falso ou malicioso. O remetente do e-mail é desconhecido ou estranho. Mesmo que o assunto pareça importante, antes de abrir, pare e leia o endereço do e-mail do remetente. Se for desconhecido ou o nome parecer estranho com letras ou números misturados, não caia na tentação de abrir. Além de golpe, pode ser também uma forma de infectar seu computador ou celular com vírus. Desconfie sempre se o endereço do remetente não tiver o nome da empresa. E quando tiver o nome da empresa, tome cuidado com grafias muito parecidas, mas não oficiais. Caso aconteça, faça uma pesquisa no Google e verifique se a empresa existe ou não. Jamais passe qualquer informação sem confirmar por telefone com o remetente. Informações referentes a seus dados bancários, o seu nome completo, CPF, etc. Se você fizer uma compra pela internet, provavelmente irá imprimir o boleto diretamente no site. Se você tiver contas atrasadas, terá que entrar em contato com o credor para negociar a dívida. Não faz sentido receber um boleto ou uma fatura que você não pediu para pagar por compras ou contas atrasadas. Se isso acontecer com você, desconfie. Não é tão difícil para os fraudadores criar boletos falsos e disparar na internet, fazendo-se passar por bancos, empresas de varejo e outras instituições. Na dúvida, não abra, não aceite anexos, nem acesse links, se você perceber irregularidades. As instituições financeiras devem criar meios que garantam o acesso seguro do consumidor aos serviços bancários, o que inclui evitar golpes e fraudes. Caso a atuação das instituições financeiras não seja suficiente para garantir a segurança e impedir que o cliente seja vítima de um golpe, ele deve arcar com os prejuízos sofridos pelo consumidor. Caso você seja vítima de uma tentativa ou de um golpe propriamente dito, entre em contato com o banco por meio do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, para solicitar o pedido de contestação do débito. Além disso, faça um boletim de ocorrência para comprovar a fraude. Lembre-se de anotar todos os protocolos e guardar os documentos que podem ser usados como provas. Se a instituição financeira se negar a devolver os valores roubados da sua conta ou de compras feitas com cartão de crédito, você pode registrar uma reclamação no PROCON do seu município ou no site www.consumidor.gov.br do Ministério da Justiça. Caso nenhuma das medidas seja satisfatória, é possível também mover uma ação judicial contra o banco no Juizado Especial Cível. Falando por experiência própria, este é o segundo e-mail que recebo, com esta mesma mensagem. A mensagem do e-mail falso que eu recebi dizia o seguinte que o processo de bloqueio estava sendo iniciado, que a chave de segurança da minha conta estava expirada, eles estavam pedindo para que eu acessasse o portal e ativasse essa chave, que o prazo tinha sido prorrogado para até o dia 16. E se eu não fizesse, eu teria que pagar um valor de R$ 397,70, informando que era referente ao envio de uma nova chave. Inclusive, eles diziam que era para eu ativar a chave por ali mesmo, clique aqui. Notei que algo estava estranho porque no fim da mensagem constava um telefone da central de atendimento, mas não é o mesmo número que eu conheço. Então suspeitei na hora. Fiz o encaminhamento deste e-mail para um setor do banco que é especializado neste assunto. Este é o endereço do e-mail para o qual eu encaminhei a mensagem falsa. Dentro da própria mensagem falsa, você clica em encaminhar, digita o endereço do setor especializado neste assunto e aguarde um retorno. E fique sempre alerta. Acessei o site do banco e peguei algumas informações para vocês, então acompanhe só. A cada dia, os fraudadores aperfeiçoam as telas falsas. Uma página segura onde você insere seus dados e realiza transações financeiras é HTTPS, e não apenas HTTP. Ela costuma ter a parte inicial da barra da URL na cor verde e um cadeado ao lado esquerdo. Algumas dicas de segurança. Para garantir um acesso protegido, é importante criar senhas fortes, reconhecer elementos de segurança, principalmente não acessar computadores públicos. Para acessar a Internet Banking, digite o endereço do seu banco em seu navegador. Nunca clique em links contidos em seu e-mail ou pela opção Favoritos. O cadeado fechado indica que o site tem um certificado para garantir um acesso seguro. Caso não apareça o cadeado, cancele imediatamente a operação. Caso tenha dúvidas, ligue para a central de atendimento ao cliente ou vá até a sua agência bancária. Para criar uma senha forte, não use datas de nascimento ou sequências numéricas, exemplo 1, 2, 3, 4 ou 9, 8, 7, 6. Use números aleatórios. E se tiver que incluir letras, coloque maiúsculas, minúsculas, para que nos proteja e dificulte o acesso de pessoas estranhas. O banco nunca envia e-mails sem autorização prévia do cliente. Nem envia links, arquivos executáveis ou solicita dados pessoais ou bancários por e-mail. Na página do seu banco, você vai encontrar muito mais informações. Espero que essas informações ajudem a vocês e a quem tiver dúvidas. Procure seu banco, não clique nesses links, tenha cuidado, pode ser golpe. Fonte Google Compartilhe os nossos vídeos, fala para a galera! E continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus e até os próximos vídeos! Fique com Deus e até os próximos vídeos!